5 de setembro de 2021 pessoal, eu me encontro aqui na feira de animais de Itabaiana, aqui no distrito de Carietá, hoje é domingo e essa feira acontece todos os domingos pela manhã, olha como é que está aqui, lotada, 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 parabéns a feira de animais aqui de Carietá e Itabaiana aqui, beleza meu amigo? Forte abraço a todos vocês aí, tá bom? Que acompanham o canal Coisas da Paraíba Oficial, meu nome é Carlos e eu apresento aí o canal Coisas da Paraíba Oficial aqui no YouTube, não é inscrito ainda, se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos e a gente vai fazer aquela pesquisa de preço e mostrar aqui a qualidade dos animais, olha que boé, primeira de luxo aí, olha que coisa linda aí, olha, vamos dar um abraço para o meu amigo Danielson lá de Pocinho, Danielson tem venda permanente de palma, cama de galinha, silage de milho e bagaça de cana, é só você entrar em contato com o meu amigo Danielson, dependendo da distância e da quantidade, ele entrega, tá bom? Forte abraço aí Danielson, tamo junto! Então é isso aí pessoal, vamos pesquisar aqui, mostrar para vocês aqui essa feira que acontece todo domingo, cuidado que está querendo chover, né? Está querendo chover e a gente tem que aproveitar enquanto é cedo, né? Vamos começar por isso aqui, olha, as carneirinhas que o rapaz está vendendo aqui, olha, as carneirinhas aqui, está vendendo por quanto meu amigão? 350! Belezinha? 350? É o carneirinho para vender por 350 aqui, olha, 350 é o carneirinho dele aqui, olha, agora tu está com as boé primeiro aí, né? Rapaz, ela quis bola, fã de bola! É para vender a conta, amigão? Mil reais! Mil reais! A cabra parida com dois, né? Dois machos, do seu irmão, um casal? Um casal! Um casal, agora é a primeira de luxo aqui, olha, quem gosta aqui é o meu amigo Renato, do Rebanho Rodrigo, se ele visse isso aqui, meu amigo, ele levava na hora! Olha aí Renato aqui, olha, mil reais aqui, a boé aqui parida! Com um casalzinho aqui, olha, show de bola, primeira de luxo, olha, mano! Olha, amigo, obrigado, irmão! Valeu, meu amigo! Tudo bem aqui, olha, vamos continuar com o daqui, olha, Fala, meu João, beleza? Bom dia, tudo bem? É uma marrazinha? Para vender por quanto essa marrazinha? 200, olha, uma marrazinha bonita aí, olha, 200 reais uma marrazinha aqui, olha, show de bola, valeu, obrigado, irmão! 200 pontos, agora tem isso aqui, pessoal! Isso aqui, umas ovelhas boas, olha, umas ovelhas primeiras aqui, olha, é para vender a conta aqui, amigão, bom dia! Bom dia, amigo! É para vender, bom e barato, hein? A partir de quanto aí? Vai estar baratinho, tá barato, tá barato, tá nos preços? Mil quantos três? Tá nos preços mesmo! É dois carneiros e uma carneira? Dois carneiros e uma carneira boa! Boa! Mil quantos aí? Mil quantos três? Nos preços! Tá nos preços então! Show de bola! Obrigado, irmão! Aí temos uma cabra leiteira aí, né, amigão? Bom dia, tudo bem? E aí, belezinha? Quanto é que tá a cabra leiteira aí? R$100,00! R$100,00! R$100,00 é ela? R$100,00! Rapaz, é para vender ligeiro! É um machinho, é? Uma feminina! Com bode! Com bode! R$100,00 com bode! É um bodinho, né? R$100,00 com bode para vender aí, olha! Essa é a feira de carinha tá aqui! Foi de bola! Valeu, obrigado! De bola! Eita, chega! Cheguei! Rapaz, se a feira não tiver, João... Não tem graça não, mas... Eita, ô João! Não tem graça não! Vamos ver quanto é o preço logo aqui dessa feira! É para vender aqui por R$350,00! R$350,00 a paredinha! R$350,00! É um burreguinho, João! Paredinha! Paredinha! R$350,00! Ô João, tu só trouxe ela hoje? Só trouxe ela! Mas vou comprar mais, não! Vai comprar mais! Oi, meu amor! Você é um tolho de comida! Me montou de comida aí, que esse é cababom, viu? Oi? Você é um tolho de comida! É um tolho de comida, é? É! Ô João, como é que tá a feira? A feira tá boa, viu? Tá boa? Maravilhosa, filho! Maravilhosa! É! Vai! Chega pra cá mais... Bom, é quando tem um... Alusinado, carrega a freta aí! É lá do Camorim! Bom, é quando tem um... É a que me sedui! Em dia falta água, de noite falta a luz! Na casa que não duvela lá no Camorim foi disputa de Jesus! Eita! Eita, Marcelo! Isso aí! Valeu, João! Tamo junto! Tamo junto, misturado, meu filho! Valeu, amigo! Isso aqui é fogo, rodarça! Gasolina, você é batalha! Na hora, valeu mesmo! Tem gasolina hoje? É, gasolina! Eita, põe meu! Hoje, hoje, vou usar você e batalha, tá bom? Agora que a filmagem vai ficar boa! Valeu, João! Valeu, tamo junto! Rapaz, olha que smart! Bom dia, Mochado! Tudo bem? Tem umas marrãzinhas aqui? Oi, Marcelo! Oi? 150 cada uma! 150! Vai ter... É fêmea também? Todas três fêmeas! Todas três marrãzinhas aqui! Três marrãs! Três marrãs, pessoal! Agora, três marrãs, boa, né? É, marrãs! A 150 uma pela outra, né? É, 150! Rapaz, tem uns preços bons aqui no Cariatá! É, 150 uma pela outra! Olha, o senhor tem duas cabras paridas aí! É, duas paridas também! Duas paridas! É! Todas duas com dois? Todas duas com dois! Duas com dois aqui, pessoal! Ela é de leite ou é só para criar o leite? É boinho de leite! É boinho de leite, né? Dá um leitinho, né? Dá um leitinho! Aí o preço dessas paridas tá quanto? 350 cada uma! 350 cada uma! 350! Aí o cara já leva com dois novinhos, né? Bode no pé! Bode no pé aí, pessoal! 350 aí! Chefe, obrigado! Valeu! Obrigado mesmo! O senhor tem aí ou não? Não tem não, né? Não tem não! Vai ter uns carneiros bons aqui, pessoal! Olha esses carneiros bons! E essa cabana de leite aqui, ó! Cadê as galinhas, Ramin? Galinha tá ali! Tá ali? Vamos mandar um alô pra quem? A gente vai já filmar lá, hein? Mandar um alô pra todo o bairro! Diga aí! Diga aí, Batista! Galinha de cabana! Ramin, Ramin! Trevo um, trevo dois! Trevo um, trevo dois? Carinha de capoeira, carne de boi, carne de galinha... Ah, aquele lá da entrada, né? Puxa, sabe? Agora da entrada! Trevo um, trevo dois! Restaurante Trevo um, trevo dois! É! Valeu, chefe! Valeu, meu amigo! Obrigado! Puxa a saca aí, hein? Rapaz, tá primeiro... Rapaz, carneirão bonito, né, velho? É um carneiro primeiro, show de bola! Tu comprou ou tá vendendo ele? A gente comprou e já vendeu! Ah, já comprou e vendeu, né? Olha que bonito, tá? Dá uns 40 quilos, não dá ele? Dá mais, né? 40 quilos! Então vai ficar aí! Show de bola, pessoal! Primeiro! Valeu, meu amigo! Obrigado, velho! Um abraço aí! Bom dia pra vocês! Um abraço aí! Pode, meu amigo! Pra minha mulher, pra minhas filhas... Da onde? Tá aqui do Campo Grande, tá baiano aqui? Tá baiano, né? Valeu, meu chefe! Tamo junto, um! Valeu, bem! Obrigado! Rapaz, que... Chefe bonito, bem? É pra vender a conta aqui, as cabras paridas! Pra 600! Pra 600! As duas? É! Rapaz, agora são boas, né? Uma com um e outra com dois, né? Três bodas, né? Três bodas, né? Três bodas, é bom! 600 reais aqui! Parida aqui, ó! Uma com dois e uma com um aqui, ó! 600 reais as duas aqui, ó! Show de bola! Obrigado, bom dia! Valeu mesmo! Começou o garuá aqui, pessoal! Já começou a cair uma chuvinha, mas vamos... Dá continuidade aqui... Nos... Nas filmagens! Olha aqui esse carneira! Eu chamo carneira, mas é ovelha, né? Ovelha! Olha aqui as ovelhas primeiras aqui, ó! Essas bodas! Chefe, bom dia, tudo bem? É pra vender a conta aqui, amigão? A partir de 400, né? A partir de 400 reais aqui, pessoal! Show de bola! Primeiro! Vamos aí agora! A partir de 400 reais aqui, ó! Primeiro! Obrigado, chefe! Bom dia, valeu! Aqui, ó! Tá solteira? Cabuchuda! Cabuchuda! Eu das duas buchudas aqui, ó! E pra vender a conta, amigão? É 250! Ó! 250! 250! 250! Essas daqui, né? É! Uma parida e outra mojana aqui, pessoal! 250 aqui! Uma boa! Quanto é essa parida? Oi? É Mago Brejo! Mago Brejo! Agora as cabas dele tão boas! Valeu, meu amigo! Obrigado, hum! Bom dia, boa feira pra vocês aí, hum! Chefe, bom dia, tudo bem? É parida essa daqui? É! Paredinha, né? Aí deu uma marronzinha, né? É pra vender ela por quanto? Eu queria vender quando eu não tô por 300, né? Do 300, né? 300 aqui! Os dois, né? As duas, né? As duas, 300, as duas aqui, ó! 300 reais! Aí a sua aqui, tá solteira? Ah, é do senhor também! Essa aqui é a conta? Essa aqui? Eu quero vender 250! 250 aí, lá na pedida, né? Na pedida, 250 aqui! 250! Valeu, chefe! Obrigado, hum! Bom dia pra vocês aí! Boa feira! Rapaz! Hoje tem coisa boa aqui, pessoal! Carneiro, ovelha, é aqui, dope aqui, ó! Olha que lote bonito aqui, ó! Olha que carneiro primeiro aqui, ó! Deixa eu ver se a gente acha aqui! Eu tava filmando essa cabra aqui, ó! Aí o menino chamou ali! Vou filmar a cabra! Olha a cabra bonita aqui, olha! É de vocês essa cabra aqui, querido? A cabra? Vamos filmar esse boé aqui, pessoal! É de vocês aqui? É pra vender a conta aqui, amiga? 1.100 o boé aqui! 1.100 o boé aqui? Tem quanto? 6! 6 por 1.100! 6 aqui por 1.100, pessoal! Um lote bonito aqui, ó! Valeu! Olha que boé! Ei, amiga! Esse boé tá vendendo por quanto? 1.000 reais! 1.000 reais? É, 1.000 reais aí! Agora é a primeira esse boé aí, mano! 1.000 conto tá aí, ó! 1.000 conto! Vai ter um chorinho, é... Tem um chorinho ou é mil? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho aqui, ó! Agora é um boézão, né, rapaz? Primeiro ainda aí, ó! Valeu, obrigado, hein! Valeu mesmo! É isso aí, pessoal! Vamos vir aqui, pra gente ver aqui, ó! Vamos dar uma caminhada aqui, vamos vendo aqui mais os preços aqui! Bom dia, chefe, tudo bem? Bom dia! Tá vendendo aqui a quanto? 500 as 3! 500 reais, acho! 3 marranos! 3 marranos, né? 3 marranzinhas boas, ó! 500 reais! Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem! É pra vender aqui a quantas marranzinhas? De marran? É! 200! A 200? É! O cara quiser comprar marran aqui, tem, viu? Bastante hoje tem aqui, viu? E as cabras, tá a quanto? Essa tá parida, hein? É! Essa é a quanto? A cabra só? Ou é, ela só ou se não com os dois? 600! O casalzinho é 600, né? 600 o casalzinho aqui, agora é a primeira, pessoal! Hoje tem marran de, ó, se quiser fazer cabra aqui, hoje tem, ó! O movimento aqui da feira tá primeiro aqui, ó! Um abraço pro meu amigo Joca, né? É! Responsável aqui pela feira aqui! Tá de parabéns aí, a feira! E manda um abraço aqui pro seu Rosanjo Capim BRS Capinha Sul! Toda quarta-feira na Feira do Gado Capina Grande, vendendo as mudas do Capim BRS Capinha Sul! E ele também agora tem o BRS Curuminho, pessoal! É só entrar em contato com o seu Rosanjo, tá bom? Toda quarta-feira ele tá lá na feira, vendendo as mudas! Você pode encomendar pelo WhatsApp, ou você pode comprar diretamente com ele lá na Feira do Gado de Campina Grande! É o BRS Capim Sul! E vamos chegar mais pra dentro aqui, pessoal! Depois a gente vai chegar no gado, tá? A gente tá só filmando aqui as ovelhas, filmando aqui as ovelhas, caprinos e ovinhos! Depois a gente vai ali pra galinha, depois a gente vai ali pro gado, tá bom? Em breve a gente vai ter que fazer dois vídeos aqui! Bom dia! Bom dia, irmão! Tudo bem, chefe? Aqui eu tenho preço! Cadê? Tem preço hoje? Tem, a R$130,00 ninguém quer! Poxa, que isso, homem! Rapaz, que coisa boa, hein! É pros compradores verem, os preços que estão correndo! Rapaz, só tem esses aqui, esse lote aí é seu também? É não, né? É do rapaz aí? Aqui, ó! É dele aqui! Rapaz, vamos filmar o lote aqui, irmão! É, não corra não, fala pra ele! Tem papel e ele perguntou pra esse aqui, ó! Aí, a R$150,00 ninguém quer! Rapaz, hein! Tá a primeira aqui! R$15,00 no mato, os criadores querem vender de vidro! Aqui tem macho e fêmeo ou... Macho e fêmeo, hein! Só tem dois machos aí, bastante! Só tem dois machos! Um bordo! Um bordo, né? R$150,00 tá vendendo? É, ninguém quer! Ninguém quer! É! Rapaz, tá nos preços aqui, viu? Ah, de graça ninguém! Nos preços! Tá nos preços! Valeu, chefe! Obrigado! Valeu, amigo! Mais uma cabrinha aqui, né? Cabrinha parida! Caracação! Herrão, bom dia! A tua cabrinha é parida com três, hein? É! É pariu três? É três bodinhas ou é macho e fêmea aí? Macho e fêmea, né? Olha aí, pessoal! Três, ó! O leite dela é só pra cria ou ela dá um leitinho por fora? Só pra cria, né? Aí o preço dela pra vender é assim com os três, amigo? R$800,00! R$800,00, né? R$800,00 aqui, pessoal! A cabra parida com três, ó! Pariu três aí! A cabra é boa, né? Ela só pari três assim, amigo? Ela dá de dois também, né? Às vezes dois, às vezes três! Obrigado, Vum! Bom dia e boa feira aí! Tem mais aqui carneira aqui, pessoal! Tem mais ovelha aqui, ó! Chefe, é do senhor aqui? É não, né? Tem um loto bom aqui, ó! Obrigado, Vum! Tem mais aqui, ó! Olha que cabra bonita essa daqui! Amigão, bom dia! Essa cabra é do senhor? Parida com dois, né? O leite dela é só pra cria ou dá pra fora? Só pra cria, né? Aí o senhor tá pedindo quanto nela, né? R$400,00! Cabrinha parida aí, R$400,00! Aí as demais, é o mesmo preço? Essa daqui parida R$450,00! R$450,00! Com bodinha! E essa daqui é R$350,00! R$350,00 pro bodinha aqui! Olha, pessoal! Hoje tem cabra aqui, Vum! Cabra de leiteira aqui! Cabra leiteira não! Cabra de cria, né? Porque leiteira é quando dá leite pra você tirar um litro, dois litros, até mais! Mais o leite dela aqui é pra... Mais pra cria! Obrigado, viu, amigo! Obrigado, Vum! Temos aqui também... Um seu ovelho aqui! Esse bode de vocês aqui é o bode ou não? É não, né? Olha que bode bonito aqui, ó! Bode primeiro aqui, esse bode! Olha como que tá aqui, pessoal! O movimento aqui, ó! Cria de cariatar! É do seu aqui, Jeff? É pra vender a conta aqui, os dois? R$220,00! R$220,00! Os dois é um pelo outro? Os dois! R$220,00! Os dois é R$220,00 aqui! Obrigado, Vum! Agora vamos ali pras galinhas ali, pra você! Vamos ali pras galinhas, ó! Rapaz, tem galinha aqui também! Uma feira aqui... Tem galinha aqui, ó! Bora, meu amigo das galinhas! Opa! Cadê as galinhas hoje? Tem aqui, ó! Tem aí, não tem? Tem boa! Tem boa, diga! Pesa linda! Rapaz! Boa, Vum! Deixa eu pegar nela! Pega aí pra ver o que é boa, hein! Eita, rapaz, é pesada, hein! Pesada mesmo! Boa! É capoeira mesmo, né? Capoeira! Capoeira, pra você vir aqui, ó! Pra vender a quanto? R$60,00! 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 Agora tá boa, pessoal! Pesada! Tá goura mesmo a galinha dele, viu? Tem ganso! Ah, os ganso são brancos! R$60,00! R$60,00 é uma galinha! Tá quanto aí um ganso desse aí? R$60,00! 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 Rapaz, que ganso bonita, rapaz! E é brancão, né? Unidade! Unidade! R$50,00 o casal! R$50,00! R$30,00 na galinha! Ah, esse aqui é seu? É mesmo, né? Ah, os perus aqui, ó! Perusão bonito aí, ó! Tá quanto o peru? Tá quanto o peru? Olha o preço dele! R$250,00? R$250,00? R$200,00! 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 Esse aqui não é a quanto? R$80,00 a pareia! R$80,00 a pareia! R$80,00 a pareia! R$80,00! E os franguinhos? Os franguinhos aí é o franguinhos! É R$35,00! R$35,00! E os demais ali é seu não, né? Esse não é meu não! É não! Agora temos boa aqui também, pessoal! Galinha aqui tem, ó! É R$25,00! Vem pra lá! Vamos voltar aqui, pessoal! Os trabalhos, né? As filmagens, porque choveu aqui, pessoal! Rapaz, deu uma chuvada aqui em Cariatá! E olha como ficou aqui! Parou aqui agora a chuva, saiu só! E vamos voltar aqui aos trabalhos aqui, né? As filmagens aqui! Vamos começar agora, voltar aqui agora pro gado! Começar não! Iniciar aqui agora no gado! Então é isso aí, pessoal! Vamos... É de vocês aqui o gado? É não? Olha que estão aqui uns garrotes bons aqui! Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o preço desses garrotes aqui, ó! Chef, bom dia! É do senhor aqui o garrote! O garrote é do senhor! Cadê o senhor? Deixa eu ver aqui, rapaz! Tá vendo aqui o gado aqui do gado, deixa eu ver a seriagem! Pra baixar aqui, a gente pegar o preço aqui dos garrotes! E ele, bom dia! Para vender a quanto o garrote? Rapaz! O senhor está fazendo aniversário! A garrote é R$2,200! R$2,200, é? Ele faz aniversário, mas foi domingo, vamos sortear ele pra vir sozinho! E é? É! Ele fez cinco-feiras, domingo ele faz seis! Poxa, tem! Seis-feiras? É! Rapaz, vai ter bolo? Vai! Vamos rodar o bolo! Aí tá pedindo quanto nele? R$2,200! R$2,200! Já tá com cinco-feiras? É! Cinco-feiras porque não vendeu não! E não vendeu não! Não! Ah, pai! Ele queria vir ontem sozinho! Queria vir ontem só, era? Eu não deixei! E o bolo que ele vai dar sou eu, bolo! O senhor é? É! Bolo mesmo! Aí tem que bater... Tá pedindo dois, né? R$2,200! R$2,200! Mas tem um chorinho! Tem! Caiu agora! Caiu quase dois! Vamos ver se vende ele, né? É! Aí tu só trouxe ele só? Ele é carrega-parida! Carrega-parida, né? Esses garrotes bons aqui! É? Esses garrotes bons! É do senhor esses garrotes? É do senhor esses garrotes! Pra vender a quanto? Pra vender a R$2,200! R$2,200! Agora é R$2,200 primeiro, hein? Agora comigo era pra aniversário também! Faz não, pô! Oxê, tudo fazendo aniversário, hein? É! A R$2,200 aqui as bezerras aqui, pessoal! Olha aqui as bezerras, primeira de luxo! É R$2,200 aqui! R$2,200 as bezerras! R$2,200! Também não, né? Valeu, obrigado, vô! Olha aqui dois... É do senhor aqui o galho ou não? É não, né? Dois garrotes bons aqui, primeiro aqui, pessoal! Dois garrotes, né? Loro! Deixa se a gente... Agora a feirinha voltou ao normal, pessoal! Deu uma chuvada aqui, rapaz! Fechou ao mesmo tempo aqui! A gente pensou que não ia parar aqui a chuva, mas do nada parou! Parou a chuva e o sol saiu aqui, ó! É do senhor aí, chefe, os dois? É do senhor? Saiu, né? Saiu! É pra vender a conta, amigão? É pra vender a conta desse bezerro? O maior é R$1,600, o maior é R$1,200! R$1,600, R$1,200! R$1,600 o maior e R$1,200 é o menor aqui! R$1,600 o maior e R$1,200 é o menor aqui! Irmão, aí, bom dia! Bom dia, meu irmão! Tudo bem, meu amigo? Tudo da paz, seu Jesus! Tudo da paz, né? Isso aí! Irmão, aí, tem sete aqui, hein? Tem seis boi e uma nuvilha! Seis boi e uma nuvilha! É! Seis boi, vamos dar uma mexida nele? Tem dois garrotos de caixa! Vamos dar uma mexida neles aqui! Tem dois garrotos de caixa aí, ó! Seis garrotos bons aqui, pessoal! Mais de dois arrobas! Mais de dois arrobas, né? É! Mais de dois arrobas aí, ó! E tem uma nuvilha graúda! A nuvilha é bonita, né? É, graúda! Pedindo R$1,800 pra botar preço! Na nuvilha! R$1,800 na nuvilha aí! Os boi a R$3,500! R$3,500 os boi! R$3,500! Agora estão bons os boi, hein? Aí! R$3,500 um pelo outro! Um pelo outro! Os bois graudão! R$3,500 um pelo outro aí pra botar preço aí! Um gadão de caixa! De caixa! A partir do que? Doze arrobas! Mais de dois arrobas! Mais de dois arrobas aí, pessoal! Um gadão grande! Agora um gadão bom aqui do senhor aí! E gordo, né, senhor? Tudo bom, meu irmão! Já dá até pra abate esses gadinhos, já, né? Tanto pra, se você quiser completar ele, como pra abate já, né? Exatamente! Com pra abate! A partir de R$3,500? R$3,500! R$3,500! R$3,500 aí um pelo outro! Um pelo outro! Um gadão braúdo! E a feira, como é que tá boa, né? A feira tá boa! Graças a Deus! Feira de Cariatá! Já vem de gado, já comprei! Graças a Deus! A feira de Cariatá! A feira do Plator Ruray! Aqui você encontra goia! Aqui você encontra galinha! Aqui você encontra porco! Ovelha! Cabra! Cavalo! É uma feira que toda semana tem crescido! Todo domingo ela tem crescido! Eu tenho um vídeo aqui! Sempre eu venho aqui! Sempre tem crescido! É uma feira que reúne todos os produtores rurais! E traz seus animais pra vender e comercializar! Então, o pessoal aí da região pode vir aqui pra feira de Cariatá! E aqui encontra galinha! Encontra bole, porco! Viu? E tem uma comida boa também aqui! O bolinho com macaxeira! Boa também! O picado, o sarapatel! Viu? Pronto! Isso aí! Só tenho que agradecer mais uma vez! Deus proverá! Deus é nosso pastor e nada faltará! Amém, meu irmão! Eu creio! E eu agradeço aí pela sua consideração e pela recepção! Que eu sempre tenho uma recepção muito boa aqui! Eu gosto de vir pra Cariatá! É longe! Mas eu gosto pela recepção sua! Dos demais dos meninos aí! Amém, meu amigo! Deve ter acompanhado a gente! Deve ter ajudado a gente aqui! Eu que agradeço também! Obrigado mesmo, amigo! Então tá aí! Esse é o lugar do irmão aí! Show de bola aqui! Seu Teo, bom dia! Tudo bem? Seu Teo, tá com quanto aqui, seu Teo? Doze! Macho e fêmea! Tem dez macho e... Tem dez macho e duas fêmeas! Dez macho e duas fêmeas aí, ó! Bora! O gado passou, tá aí primeiro aí, pessoal! Cuidado! Isso é tudo melório, né, seu Teo? Tudo melório! Tudo melório por aqui! Dois pais e filhos! Rancho! Rancho! Pai e filhos e dois irmãos! Rancho, pai e filhos e dois irmãos aí, ó! Só tem aí o preço de vender eles! O preço de vender... Dois contos! Dois contos, né? A pedida aí é dois contos aí, um pelo outro aí, pessoal! Agora são um garrote primeiro aí, de luxo aí, uns bezerros, né? Pessoal, e aquele grandão é seu? É não! É não, né? Ah, do rapaz lá, né? Seu Teo, só na feira eu tenho um contato? Só na feira mesmo! Só na feira mesmo, né? Seu Teo, obrigado, viu? De nada! Boa feira aí pro senhor! Amém! O garrotão é seu? É nosso, meu irmão! Pra vender a quanto? É pra vender quatro contos dele! Quatro contos, né? É! Mas tem o preço de vender, viu? Tem um chourinho! Tem um chourinho! Quatro contos aí, mas tem um chourinho! Tem! Agora ele tá pesando aí já uns 200? É! Mas é essa a base! Dá a base de 200 quilos, né? A base de 200 quilos aí, ó! Seu Chefe, obrigado! Valeu, vamos pra tchau! Boa feira aí, tudo de bom pro senhor! Vamos, valeu! Mais um curral aqui, pessoal! Vamos falar com o rapaz, ele tá ali! Bom dia, Chefe! Tudo bem? Tá com quanto aqui hoje? Hoje aqui tá pedindo a 2,800! 2,800, né? É! Um pelo outro aqui? Não! Só os 10 menores! Os 10 menores! Ah, 2,800! 2,800 aqui, os menor aqui! Esses menores aqui, pessoal! 2,800! A base errada menor aqui! Olha um gado neloro bom! Aqui tem um gado neloro bom aqui em Carietá! Aí esses dois maiores aí! Não é menor! Ah, não é seu não, né? É a minha garrota lá, é 3,000! Ah, a garrota neloro lá é sua, né? 3,000 ela, né? 3,000! Só aqui na feira tem um contato, se alguém quiser ligar! Pode falar o contato? 9,1,19, 83,07! 9,1,19! 83,07! Aí fala com quem? Com o Nau do Gado! Seu Nau, obrigado! Nada, amigo! Boa feira pro senhor aí, viu? Com o Nau do Gado! Valeu mesmo! Agradeço! Valeu! Tá aí! O contato dele eu vou deixar aí! Você entra em contato com ele aí, ó! Chefe, o maiorzinho aí tá quanto, o maior? Tô 3,000! Isso é fácil demais! O maior tá quanto? Essa fêmea! Siga! Começa por essa, 2,700! 2,700! Isso! A pintada lá! 2,500! 2,500! 2,400 sai! Tem chorinho! 2,400! Já tem 2,300! Já tem um chorinho, né? 2,400! Não! Um choro, meu filho! Um choro! Lágrima! Não dá pra lágrima, não! Agora, é um bezerro! Que bezerro bom esse branco! Não, não, não! Esse bezerro branco aí é quanto? Esse aqui é fácil demais! Esse é 1,800! 1,800! Agora, é um bezerro branco! Tá quase vendido o vaqueiro aqui, ué! Tá quase vendido? Tá quase vendido! E esse outro é quanto? Esse outro? Esse outro aqui é quanto? 20? É! 2,000! 2,000! Show de bola! Não dá fácil! Não dá pra 3,500! Aí! Tá tendo um chorinho, o rapaz não quer! Eu já chorei! Valeu, obrigado! Boa feira aí, valeu, meu amigo! Tamo junto! Aí tá a média de preço aqui, amigo! 3,000, né? A partir de 3,000! A partir de 3,000 aqui a bezerrada aqui, pessoal! Olha a bezerrada boa aqui dela, aqui, ó! A partir de 3,000 reais aqui! Valeu, obrigado, viu? Aqui tem uns maiores aqui, ó! Esse é o movimento aqui, ó! Feira show de bola aqui no Cariatá, Itabaiana! Manda um abraço pro meu amigo André da DP! Cocho pra pecuária! Toda quarta-feira na Feira do Gado Campina Grande! Vendemos cocho pra pecuária! Cocho pra ação, pra água, pra sal, tambor de leite! Cocho pra capim, suíno, vindo! Manda um evento pelo Mercado Livre! Entrega toda a Paraíba! André da DP! Cocho para pecuária! É o vaqueiro Cassiano! Vira a máscara! Bora, Cassiano! Bom dia! Tudo bem, meu amigo? Beleza! Beleza aí! Como é que tá o gado aí hoje? O gado tá bom, né? Pode tá! É o vaqueiro de Cassiano! Cadê o irmão aí? Os outros vieram hoje, né? Vieram hoje não, foi? Só veio o irmão... É o vaqueiro! Valeu, meu amigo! Valeu, Cassiano! Tá junto! Chefe, esse touro é seu ou não? É! Quanto é esse touro? 4,5 mil, né? 4,5 mil é o tourão aqui, pessoal! Foi com 18 arroba! Tô no 18, né, ainda? 18 arroba! Aí tem essas garrotadas, é sua também? Essa duvinha também, tá pedindo a 2,600! 2,600! Duvinha da graúda! Agora é boa! É! 2,600 aí, pessoal! Novilhada boa aí! É belo, Pilar! Valeu, Cassiano! Obrigado, mano! Valeu mesmo! Aí, é bem assustado ele! E aqui, pessoal? Aqui é o escurral aqui, ó! Da feira aqui de Cariatá! Feirinha boa, pessoal! Todo domingo essa feirinha aqui tá show de bola aqui, ó!